Em Boni, acompanhando a Farm Progress Show, eu estou no estande da New Holland acompanhando uma colheitadeira que já está disponível no mercado, porém com uma nova tecnologia para os agricultores que pretendem aumentar a produtividade. Luiz Mioto, gerente de colheitadeira Nafta, vai me contar um pouquinho sobre essa nova tecnologia que deve chegar no Brasil só em 2020 e 2021 para os agricultores brasileiros. Correto. Estamos aqui na feira esse ano introduzindo uma nova tecnologia no que a gente chama de IntelliSense, que é um sistema que, através dos diferentes sensores da máquina, recebe em torno de 280 milhões de opções e a cada 20 segundos o sistema analisa essas opções e decide se precisa fazer um ajuste ou não na colheitadeira. O objetivo do IntelliSense é melhorar o desempenho da máquina durante o dia, ajudando o operador na tomada de decisão da configuração. Então, essas informações desses sensores, eles dizem para a máquina como que está a condição da trilha, a condição da separação, da limpeza e fazem ajustes a cada 20 segundos, mudando ou mantendo conforme a necessidade para garantir que as estratégias definidas pelo operador, que pode ser melhor qualidade de grão, menor perda, máxima produtividade, que essas estratégias estejam sendo atendidas na melhor forma possível. E aí, com isso, nos testes, nas demonstrações com os clientes, nós percebemos que durante um dia, devido à quantidade de configurações que são necessárias fazer, consegue-se entregar até 10% mais desempenho com um operador regular e, para um operador noviço, que não conhece muito bem como funciona a colheitadeira ainda, ele pode chegar até 20% mais desempenho durante um dia inteiro de trabalho. A gente entende que é muito difícil manter um ajuste a cada 20 segundos, uma pessoa não consegue acompanhar esse ritmo de mudanças de configuração. Então, a máquina toma o lugar do operador nessa situação e transmite mais confiança para quem está ali dentro da cabine trabalhando, de que os ajustes estão corretos e que, de fato, ele está entregando o máximo que a máquina pode fazer. Luiz, explica um pouquinho mais sobre os nove sensores, em média, que a tecnologia possui e como que ele vai trazer esse benefício maior em termos de produtividade no custo do agricultor rural. Temos dois sensores principais que fazem toda a diferença no sistema IntelliSense. O primeiro deles é o sensor que mede a pressão dentro da área de limpeza. São sensores que captam a pressão de ar e, através da diferença entre a parte de baixo e a parte de cima das peneiras, conseguem entregar uma informação para o computador e dizer que, antes mesmo que ocorra as perdas, ele precisa ou abrir e fechar a peneira, aumentar e diminuir a velocidade do ventilador, ou até reduzir a velocidade da máquina. E o outro sensor é o que mede a carga do motor ou a potência que a máquina está consumindo. E, através dessa informação, consegue ajustar automaticamente qual a velocidade que a máquina tem que se deslocar para garantir que nunca falte potência. E, quando está sobrando potência, ela consegue acelerar e dar mais produtividade. Voltando a falar sobre o mercado brasileiro, essa tecnologia deve estar disponível entre 2020 e 2021. Aí, o produtor brasileiro, ele necessita já, já precisa atender essa demanda com essa tecnologia? Com certeza. Essa é uma demanda global, não é de um mercado unicamente, que é a falta de mão de obra e, principalmente, a mão de obra mais especializada. Então, esse conceito da automação, o Intelicense, ele vem justamente para ajudar os produtores, ajudar os proprietários de máquina a suportar seus operadores e garantir que a colheitadeira esteja realmente entregando ao máximo. É uma tecnologia que ela não vem para substituir, mas, assim, ela vem para auxiliar os operadores em campo. Apenas para finalizar, o agricultor que planta soja, planta milho, também tem arroz. Ele pode utilizar essa mesma tecnologia na sua plantação de arroz? Agora, no lançamento, o sistema funciona com quatro cultivos, que é soja, milho, trigo e canola. Até pelo lançamento, está acontecendo principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que são as culturas principais. Mas, conforme o andamento do projeto, novas culturas vão ser adicionadas, como o caso de arroz, cevada, sorgo, milheto. Conforme a tecnologia vai evoluindo, novas culturas vão sendo adicionadas ao sistema. Eu conversei com o Luiz Mioto, que é gerente de colheitadeiras NAFTA, e a gente falou sobre a tecnologia que deve chegar no Brasil em 2020, porém já está disponível para o mercado americano e europeu para a próxima safra. Aline Berladete, para o portal AgroLink.